E aí manos, eu sou o Edson Xavier e esse é o segundo episódio do D-Bike Vlog. Quero começar agradecendo pela repercussão do primeiro, já tem quase 200 mil visualizações e também eu vi todos os comentários que vocês fizeram lá, eu tento responder a maioria deles. A gente já está chegando a 100 mil inscritos, então é muita gente comentando. Tem uns comentários que não dá não. Os caras falando que eu podia morrer, não que eu podia morrer no sentido de que tem possibilidade, mas no sentido de que eles querem que eu morra. Eu só oculto o comentário e já era, vai comentar lá na casa do c******. Vamos ver a repercussão que dá em bairro, já que... Vamos ver se o conteúdo... Vamos ver se o conteúdo é bom ou é só a avenida mesmo que faz pro carro. Começar por esse grau aqui sentado, porque uma pá de gente comentou que grau no apoio é muito fácil, não sei o que lá, que é uma merda. Que até a avó faz, a mulher comentou até minha avó faz isso aí. Falei, então chama ela, que no próximo vídeo vai ficar louco, eu e ela de GoPro. Fora que as ruas são onduladas pra p***, o grau nunca fica... Aí ó, o grau nunca fica estável, mano. Os caras perguntaram qual bike eu uso. Eu tenho o patrocínio da Gils, que é fabricante de vários quadros, alguns de vocês devem conhecerem. E esse quadro aqui, alguns de vocês devem conhecer, aliás, só o erro de português mostra. E esse quadro aqui, o nome dele é Fortrix, e é fabricado pela Gils. Nós ficamos desenvolvendo esse quadro aqui, quanto tempo, Jorge? Um ano e pouco, né? Um ano e pouco, onde eu testei mais de dois protótipos, várias pessoas também andaram. E foi assim que surgiu o quadro, então o quadro que eu uso é esse. Se vocês quiserem, no site do Portal Ilha a gente vende e entrega pra todos os lugares do Brasil. É ou não é, Jorge? Com certeza, eu estou usando o meu, e você? É, aqui ó, os caras todos de... Só o outro que está de DJ, que não tem dinheiro, mas... Nossa, quase caí. Ai! Nossa, cair com a mão cruzada assim é um inferno, mano. Você viu que cabaçaram, Jorge? Caí de mão cruzada. Os caras pediram bastante RL, mas RL não tem um ângulo da hora pra filmar. Eu queria descer sem freio, mas ir na curva. Não, mas eu queria abrir o V-brake. Ah, vamos tentar, se der merda. Não, só pra você ver como é a rua. Não, precisa ver não. Aí, mano, não sei se dá pra ver, ó. Ó, V-brake aberto. Pronto, vamos aí assim. Pronto, vamos lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ah! Mano, sabe o que que é rameleio? Sabe o que que eu rameleio? Era pra ter pelado um pouco mais, a roda da frente ficou parada, mano. Se tem um bagulho que é ruim, pra vocês que estão assistindo e pediram dicas lá no outro, é roda parada, mano, é da frente. Empinando com a roda parada é muito ruim fazer, mano. Ó, só pra... Agora que teve corte, né? Apesar que agora é meio tarde. Ó, o V-brake solto. Ó, tem que soltar aqui, ó. Põe aí, por favor. Ah, mano, espero que ninguém acredite. É, acho que o bagulho é farsa, né? Pra que que eu ia perder meu tempo fazendo um bagulho desse? O bagulho travou. Aí, foi. Foi? Esse é o vídeo ou tem mais lugar pra ir, Jorge? Finalizado na represa? É, dá pra entrar lá na represa ali? Dá. Dá? Dá. Então, vamos lá. Ó o carro, louco. Pega o carro. 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 Ó, minha mão. Que p*** é? Coloquei no seu pneu pra parar a rosa. Não, por que você fez isso? Aí tem merda no pneu. É, dá risada. Valeu. Ih, deu uma fechadinha aqui, hein? Ah, caralho, é pra lá? É, mano. Já sei, a gente termina mais um vídeo. Segundo episódio do Woodbike Vlog. Se você não viu o primeiro, tem a anotação aqui do lado do vídeo pra você ver o primeiro. Se inscreva no canal, deixe os likes aí. Se o vago ir colocar de like mesmo, a gente faz o terceiro episódio. E é isso. Compartilha com os amigos e é nóis. Obrigado, Gabriel. Valeu. Andar com nóis. Aqui o Jorge. Valeu, Jorge. Fedor de bosta, mano. E aí, mano? Fiz como se o negócio fosse o maior paraíso. Você vai lá e vem e fala. Fedor de bosta. Tô de zoa. Tá. Não tá fedendo não, né, Jorge? Tá não, tá não. É cheiro de alga. Tá não. Eu falei só sem respirar, só. É. Não, só sem respirar. Firmeza. Portal Willing. Willing Bike como nunca. É nóis.